Olha só, já foram encaminhadas para presídios da região as três pessoas presas na Operação Formigueiro, que é por desvios de verbas na Câmara de Itaciba. Segundo as investigações, foram desviados mais de 400 mil reais. Rubens Nakato está na Central de Polícia Judiciária, em Prudente, ao vivo tem as informações. Nakato, duas perguntas. Quem são essas pessoas e como estão esses trabalhos? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, o delegado responsável pelo caso, o doutor Claudinei, acabou de falar aqui com a imprensa, viu, em coletiva. E os presos são Ivone Eduardo de Souza, que é ex-vereadora da Câmara e também ex-presidente da Casa pelo PT, Odaíra Aparecido Ferreira, que era diretor de Secretaria do Poder Legislativo, e o contador Norivaldo Santos, preso, esse preso temporariamente, os outros dois anteriores, presos preventivamente pela polícia nessa operação aí, né, de desvio de dinheiro público, viu. Agora, olha só, essas investigações, elas começaram em 2016, porque a partir do momento que o Tribunal de Contas do Estado pediu, né, solicitou à Câmara que enviasse os documentos relativos às contas públicas, às contas do Legislativo, a Câmara negou, né, esses documentos, não enviou, a partir disso a polícia foi acionada, enfim, começou-se aí essa investigação. Foi contatado que houve um desvio de mais de 400 mil reais na Câmara Municipal em Taciba, e por isso aí essas prisões, viu. E há também, foi pedido também uma medida cautelar aí, de afastamento do cargo do atual presidente da Câmara, o vereador Edson Vander Aragão, custódio do Santos, do Democratas, todos suspeitos, né, nessa investigação aí também, para que não atrapalhe o trabalho da polícia. A gente ainda traz mais informações, viu, Casagrande, porque o delegado acabou de falar com a imprensa que ainda, esse caso está bem quente, tem muita coisa acontecendo ainda. Volto com você. Combinado. Qualquer novidade sobre o caso na CACO tem espaço aqui aberto para trazer as informações ao vivo de Prudente. Obrigado por enquanto, na CACO. Bom dia.